Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho e um oi amor E logo agora que eu tava te esquecendo Você me do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu não tinha coragem, mas agora eu vou falar Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada E aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada E aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cana e a vida bagunçada Ei mulher, meu nome de UF pra vocês A produtora do CCR E logo agora eu tava te esquecendo Você me do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada E aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada E aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada E aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cana e a vida bagunçada É minha cana e a vida bagunçada É minha cana e a vida bagunçada Sei que tá esperando a crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peito ou o troco Sei que tá esperando a crítica, não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o cos São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o peito ou o troco Você achava que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o cos São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Já me machucar tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando a crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peito ou o troco Você sabe que tá esperando a crítica, não tem bebida Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o cos São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o peito ou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o cos São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações Mais um repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino E esse daqui é mais um sucesso do Tiago Aquino Escuta essa questão aqui No nosso pior momento, cê pediu um tempo Aí já deu, não tava preparado Me olhou de um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra mim ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Em nome de UF Promoções A produtora do sucesso Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra mim ganhar Nem precisa falar Nem precisa falar Tá estampado na cara Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Por você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me invento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente se eu só sente e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E sabe é que eu não mudaria nada, nada E você, quem ama sempre entende Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E sabe é que eu não mudaria nada, nada E você, quem ama sempre entende? Quem sabe um dia, quem ama sempre entende? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E sabe é que eu não mudaria nada, nada em você Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente Quem sabe um dia, 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 quem E esse carro tá bebendo menos do que eu E essas moedas tão valendo mais do que esse meu coração E esse café sem açúcar, tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz, eu alivio a dor e bato as cinzas Entre o álcool e a lingotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a lingotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor E esse café sem açúcar, tá menos amargo que a minha vida E a cada trago que não te traz, eu alivio a dor e bato as cinzas Entre o álcool e a lingotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu tô dependente, foi você que me deixou E se eu tô dependente, foi você que me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a lingotina tem você que é pior Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Com o fara noé na cabeça Me impede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Hoje se fala em repertório Tem que falar no repertório do Tiago aqui no Rio Tá quase ficando uma louca Com paranoia na cabeça Me impede a localização De aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Quer saber Eu tô com a puta Com a puta saudade de você Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Com a mensagem é fácil terminar Estria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber se ainda pisse em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber se ainda pisse em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Caminhão paraíso das flores Carreta de esmeteiro Carreta de sonave rosa Varedão coalhada Varedão escúbido Ao senhor de Varedão Tamo junto meus queridos Equipe MBS Porra aí véi Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Com a mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber se ainda pisse em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do seu amor Dá pra saber se ainda pisse em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Ainda pisse em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Para saber se não Você só sai da minha vida Se eu for TAMBEM Você só sai da minha vida Se eu for TAMBEM Você só sai da minha vida Se eu for TAMBEM Você só sai da minha vida se eu for também Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente estava junto era bonito demais Os amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Temprê Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave eu sinto falta de você Não sou prebido raro, eu preciso de atestado Foi traumático Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave eu sinto falta de você Não sou prebido raro, eu sou prebido raro, eu preciso de atestado Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave eu sinto falta de você Não sou prebido raro, eu sou prebido raro, eu sou prebido raro, eu preciso de atestado Foi traumático Luta absoluta, sem beber, sem comer E a doença grave eu sinto falta de você É um sentença grave eu sinto falta de você É um sentimento raro, eu preciso de atestado Solidão, mas término traumático Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Esse assunto Delicado demais Vamos nessa mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que quero só Sei que eu Não fiz nada por Nós dois Fui deixando pra Depois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tem coisa que é melhor a gente nem comentar Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada por Nós dois Fui deixando Fui deixando pra Depois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tá morando no novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Vou buscar um futuro melhor Deixo meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Eu tô aqui Tô torcendo pra você Tô torcendo pra você Fica bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui Sinaliza Tô torcendo pra você Fica bem Mas qualquer coisa Mas qualquer coisa me avisa Se derrui Melhor ainda Tô torcendo pra você Fica bem Foi buscar um futuro melhor Foi buscar um futuro melhor Deixo meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Eu tô aqui Tô torcendo pra você Fica bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui Sinaliza Tô torcendo pra você Fica bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui Melhor ainda Tudo de bom na sua vida Tô torcendo pra você Fica bem Vem parte da minha vida Em nome do Tio F Provações Do Almeida, Henrique, Luquarela Os empresários do Sucesso Estamos no papo Arrebenta Tudo de bom na sua vida Tudo de bom na sua vida Fica bem Fica bem Em nome do Tio F Provações Eu posso me precipitar Eu posso me precipitar Olha quem tá segurando a minha mão Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vem milisca pra saber se é coisa da vacinação Se o Barney Chopin É o homem que dá o grau no cabelo do Thiago aqui no Vubana V Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você No pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisa dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vem milisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vem milisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vem milisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vem milisca pra saber se é coisa da imaginação Vem milisca pra saber se é coisa da imaginação Me disseram que a dor da saudade se cura um bebê Eu já tô na décima garrafa, ainda tô sabendo O que será que tem nessa velhina? Que quanto mais eu bebo, mais já arde a ferida Eu não aguento mais, tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade se cura um bebê Eu já tô na décima garrafa, ainda tô sabendo O que será que tem nessa velhina? Que quanto mais eu bebo, mais já arde a ferida Eu não aguento mais, tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais eu bebo, mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade se cura um bebê Pra que tentar negar, tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar, depois de queimar o dedo Me desculpa essa vasoca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa, vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá nessa frente Jogava pra fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá nessa frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá nessa frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Carreta de espantelo, carreta de tsunami rosa Paredão coalhada, paredão escúbido, caminhão paraíso das flores Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando se eu fosse você Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Tá ferida, meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras e o vento levou Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Pente muito pra você ficar Mas já tinha Se a outra alguém Já era tarde Se implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje tô Aí Se foi porque quis Te dei motivos Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje tô Te dei motivos pra não ir Aí Meu coração tava rendido Meu coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras e o vento levou Foi amor Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Pente muito pra você ficar Pente muito pra você ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Plorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje tô E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Pente muito pra você ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Plorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje tô Te dei motivos pra não ir Tá avançando demais, território inimigo O meu coração só quer paz e você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse seu campo unado Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho, o vestido preto cê me arrebenta Eu já tava te esquecendo, eu não guardi o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esses sorrisos você já ganhou a guerra Pra isso sou todo seu Pra isso sou todo seu Vou dar um beijo especial galera do Uber Tá avançando demais, território inimigo O meu coração só quer paz e você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente, bagunçando a minha mente De novo nesse seu campo unado Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho, o vestido preto cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esses sorrisos você já ganhou a guerra Pra isso sou todo seu Pra isso sou todo seu Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho, o vestido preto cê me arrebenta Já tava te esquecendo Com a magia o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esses sorrisos você já ganhou a guerra Pra isso sou todo seu Pra isso sou todo seu Tá avançando demais Tem território de mim Tchau com aquilo Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando e o seu pai te levando E sua mãe só chora E sua mãe só chora Pernas de um e a Ana Levando as alianças Só de olhado nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre largado O Pernas de um e a Ana Levando as alianças Só de olhado nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É pra sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre largado Fala meu parceiro lá da cebola Showzinho da cebola Fala comigo Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Fica comigo Meu velho Tiro adeus As mãos Não me entrega a solidão Meu velho Porque Eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer com tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu velho Não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Sou Não vá Não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega pra mais olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu velho Não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Sou Fala meus queridos Do Rimbusburg Fala Pânia Casa de Carne Espada Beijo, meu bom dia É 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 Esse daqui É do meu parceiro Cristian Pão Vamos lá ver Tiago Aquilo Gusta Serrote Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Se virar esse Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso Só na lua de cama E mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso E mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Ai ai Alô, Rafaela Vieira Cavalcada dos plebós Tiago Aquilo tá chegando, velho Caiu o som R.E. Pucadão Vambora ver E já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira esse Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso E mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso E mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando disso Tinha uma recaída com você Sem compromisso E mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Ai Mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá Escuida-se a canção aqui ó Choro toda vez Eu entro em nosso quarto toda vez Eu olho no espelho toda vez Eu vejo o seu retrato Gusta Serrote Divulgações O moral de Serrolândia Pra ser fácil de recuperar Vontade de viver Sem astral Por falta de você E ó Que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você Pra você Caso de traição Não tem perdão Eu sei que é tarde Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu traí você Sabemos bem Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Um beijo a todos os caminhoneiros Que porra o Thiago aqui no Bobora Choro toda vez Eu entro em nosso quarto Toda vez Eu olho no espelho Toda vez Eu vejo o seu retrato Eu Quando tô legal Não vai ser fácil De recuperar Vontade de viver Sem astral Por falta de você E ó Que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você Pra você Caso de traição Não tem Perdão Eu sei que é tarde Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu traí você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu Eu Tive que Perder Pra dar valor Eu Tive que Perder Pra dar valor Eu Tive que Perder Pra dar valor Eu Tive que Tive que Perder Pra dar valor Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Hoje eu te liguei Só pra saber como você está Já faz mais de oito horas Eu tô te ligando Não atende o celular Eu Fui na casa da Rebeca E você Não tá Fui na casa da Yasme E você Não tá Você tá mentindo Pro meu coração Já tô ficando no áudio Da decepção Hoje eu descobri Que tava me traindo Na esquina da farmácia Do Senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração Virou foi rifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio Do meu coração Ofereço sorte A nossa paixão Fala meu parceiro Pra quem quiser Pagar Vai ganhar o prêmio Do meu coração Ofereço sorte A nossa paixão Fala meu parceiro Fica 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 Descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Bastiu meu coração, bastiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Fala, meu parceiro Linha Figueiredo 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 Fala, meu parceiro Linha Fala, meu parceiro Linha Fala, meu parceiro Linha Figueiredo Fala, meu parceiro Linha Fala, meu parceiro Linha Figueiredo 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 Algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça Me veja, me ama Me joga na tua cama Deixa de vaidade Diz que tá com saudade E me ama de verdade Vem cá me abraça Me veja, me ama Me joga na tua cama Deixa de vaidade Diz que tá com saudade E me ama de verdade Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça Me veja, me ama Me joga na tua cama Deixa de vaidade Diz que tá com saudade E me ama de verdade Vem cá me abraça Me veja, me ama Me joga na tua cama Deixa de vaidade Diz que tá com saudade E me ama de verdade E me ama de verdade A noiva nem chegou E já tem gente chorando Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentaço dos meus queridos Felipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um doido todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Tchau, tchau, tchau 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 Tchau